Olá família, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal Quem lembra aí que eu vinha sempre trazendo conteúdo sobre a dentadura da avó Maria Quando eu falei que assim que ela saiu do hospital, ela perguntou ao Eliseu Pela sua dentadura Pois é, muitas pessoas acabaram comentando que a avó Maria não tinha dentadura e tal, tal Mas, olha só, eu tenho uma surpresa pra vocês A dentadura da avó Maria foi encontrada e agora ela vai poder se alimentar muito melhor Pois é, olha só, a dentadura da avó Maria, no momento que ela foi entrar na UTI Teve uma pessoa que pegou a dentadura da avó Maria lá no hospital Acabou guardando e acabou esquecendo de falar pra Eliseu Mas, agora, o Eliseu já conseguiu achar essa pessoa Essa pessoa entrou em contato com o Eliseu E acabou informando a ele que essa dentadura da avó Maria está guardada Pois é, muitas pessoas falaram aqui nos comentários anteriores Que talvez essa dentadura alguma pessoa no hospital teria guardado Parabéns pra vocês, acertaram E, realmente, a dentadura da avó Maria foi guardada por uma pessoa lá no hospital Pois é, família Olha só, eu tenho esse momento O qual o Eliseu dá essa notícia maravilhosa para a avó Maria Eu vou pôr na tela pra vocês verem esse momento O qual a avó Maria fica muito feliz Mas não se esquece de deixar o teu like e se inscrever aqui no canal Põe na tela Notícia boa Eu achei sua dentadura Achou? Achei Oi, meu Deus Oi, meu Deus Eu tô feliz Foi pra dentadura É sério, é sério, pessoal Não tinha nem dia nem olho pra falar É sério, pessoal Nós encontramos a dentadura dela A dentadura foi entregue Pra uma pessoa no hospital Pra pessoa guardada Porque não pode entrar na UTI com ela, né E aí a pessoa perdeu o contato com a gente E aí agora a pessoa veio e falou Não, tá comigo e eu quero devolver E eu vi a gente, esquecido Mas tá tranquilo Foi uma pessoa que só queria nos ajudar, viu? Vamos lá, eu que lá Achamos! Pois é, família Como vocês bem puderam ver A avó Maria ficou muito feliz aí Por o Eliseu ter encontrado a sua dentadura Pois a mesma no vídeo, como vocês bem puderam ver Ela falava que chorava dia e noite Em busca dessa dentadura Mandava até a mulher que fica com ela Passar a vassoura por debaixo da cama dos móveis Pra ver se encontrava Mas agora a avó Maria vai ter a sua dentadura de volta Vai poder se alimentar muito bem E aí, vocês que estão nos assistindo Estão felizes com essa conquista da avó Maria De ter a sua dentadura de volta Já comente aqui Deixe o seu comentário, certo? Se você está feliz por a dentadura da avó Maria Ter aparecido, tá certo, família? E eu vou ficando por aqui E olha só, se você ainda não é inscrito no nosso canal Já se inscreve Ativa o sininho da notificação Deixe o seu like E até o próximo conteúdo Lembrando que eu estou feliz Pela avó Maria Ter a sua dentadura de volta E você, está feliz? Comenta aqui